Hoje eu trago no peito Antes eu era tão triste, triste da alma vazia Porque em Jesus encontrei verdadeira alegria Felicidade encontrei, você também encontrará Levante a mão e venha Cristo se entregar Quem não verá que sua vida Cristo vai transformar E o seu sorriso verdadeiro encontrará Se algumas vezes na noite perdesse seu sono Se algumas vezes pensastes em triste abandono Porém não se esqueça de ver que Cristo intercede por ti Devolve teu sono e também teu sorrir Felicidade encontrei, você também encontrará Levante a mão e venha Cristo se entregar Então verá que sua vida Cristo vai transformar E o seu sorriso verdadeiro encontrará 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 E se agradecer, perdendo a obra de Deus E o seu sorriso verdadeiro encontrará E se precisarHaul tomará E se não encontrará Fé no Senhor, fé no Senhor, faz-nos sentir igual e saudável ao Seu amor. Pela fé, não é sendo avisado, pra salvação de sua família preparou. Uma árvore que por Deus foi lhe ordenado, e um herdeiro da justiça se tornou. Fé no Senhor, fé no Senhor, em todos os montes a tristeza e a dor. Fé no Senhor, fé no Senhor, faz-nos sentir igual e saudável ao Seu amor. Pela fé, Abraão, quando provado, o Seu Isaac em sacrifício ofereceu. Ao estender a Sua mão pra ir morar, pra dor e o anjo agora sei que teme a Deus. Fé no Senhor, fé no Senhor, em todos os montes a tristeza e a dor. Fé no Senhor, fé no Senhor, faz-nos sentir igual e saudável ao Seu amor. Dois finais dos tempos, Jesus me falou, pedindo a teus servos a quem Ele amou. Quando vê tudo isto acontecer, não tarda Jesus das nuvens descer. Já se ouve um ressoar, as guerras tremendas, o fogo assolar, tremores de terra, aqui já se vê, não tarda Jesus das nuvens descer. Os dias terríveis da grande aflição, quem é que não sente em seu coração? Apertos e fomes breve chegarão, então se aproxima a nossa redenção. Já se ouve um ressoar, as guerras tremendas, o fogo assolar, tremores de terra, aqui já se vê, não tarda Jesus das nuvens descer. Ó almas que vivem sem Deus e sem paz, adoram a imagem que os homens faz. Breve verá seu Senhor regressar, com varas de fé a fim de escutar. Já se ouve um ressoar, já se ouve um ressoar, as guerras tremendas, o fogo assolar, tremores de terra, aqui já se vê, não tarda Jesus das nuvens descer. Ó crente, desperta Jesus, breve vem, acorda que é tempo e vigia também. Levanta a cabeça, acerto a de raiar, o sol da justiça aqui vem brilhar. Já se ouve um ressoar, as guerras tremendas, o fogo assolar, tremores de terra, aqui já se vê, não tarda Jesus das nuvens descer. Peregrinando este lugar estou, o meu mundo é ouro, Pois daqui eu não sou, caminhar alegremente, muito feliz estou. Sei que um dia eu irei morar como meu rei, o meu mestre Senhor. Peregrinando, com ansias de chegar, em tão lindo país, onde irei morar. Guardo a minha coroa, para ninguém adomar. Pois Jesus me espera, se eu for fiel, virá-me coroar. Peregrinando, estou quase a chegar, o caminho é estreito, porém outro não há. Vem sem tuas jornada, é lardões vou ganhar. Buscarei ao Senhor, pois a porta da graça previrá fechar. Jerusalém, ó cidade, tão rebelde e infiel. Teis perdido o seu brilho, não vais a terra de leite e mel. Terra que Deus prometeu, aos remidos de Israel. Tendo deixado a cruz, foi viver sem Jesus o Emmanuel. Lembra-te, Jerusalém, fique certa, acho que vai ficar. Tuas culpas seriam além, o teu barco vai naufragar. Breve no céu, Jesus vem, sua igreja levá-la. E por teus muitos pecados seremos deixados e pertenciais. Sai deste mundo de horror, meu amigo, ó que Jesus vem. Jesus vem, sua igreja levá-la. Foge do louco tentador, te prepares pra vida além. Jesus te espera no céu, não demora, mas logo vem. Venha ingressar nas filhinhas da nova cidade de Jerusalém. Lembra-te, Jerusalém, fique certa, acho que vai ficar. Tuas culpas seriam além, o teu barco vai naufragar. Breve no céu, Jesus vem, sua igreja levá-la. E por teus muitos pecados seremos deixados e pertenciais. Oh, mocidade que está perecendo, Tantos morrendo sem ter salvação. É o inimigo que está lhe dizendo, Ainda é cedo pra pedir perdão. A juventude e sua beleza, a qualquer momento irá se acabar. A tua força e tua riqueza, a morte vem para te derrotar. Oh, mocidade, levanta a cabeça, e não te esqueça do teu criador. O inimigo quer que tu interessa, ele é covarde e enganador. A paidade e teu egoísmo, o mudanismo está se aumentando. Desliga a roupa pra cobrir no dismo, Agora a roupa está se acabando. Ó, mocidade que vive em Canadá, Mal informada pelo papaizinho, Sua própria mãe já vive transfiada, Não quer saber do bem do seu filhinho. Quando se veste, torce igual ao sol, Em Jesus Cristo, dificilmente crê, Pois o teu Deus está no putipom, Na mini saia, no duíste. Tá uma cidade muito bela e formosa, Tão vaidosa como Jezabel, Mas no pecado tu és perigosa. Toma cuidado com o Papai do céu, Examinai a santa Escritura, Antes que venha o dia do Senhor Pois Jesus Cristo, Ele está bem vivo Não é vingativo, mas é vingador Meus irmãos, tome cuidado Que os amigos se cuidem também Pois o dia de amanhã Não pertence a ninguém Diz assim a palavra de Deus Para o homem se preparar Pra na hora do grande perigo Só Jesus querido que te livrará Hoje posso contar a vitória Jesus lá da glória estendeu sua mão Me livrou da morte Com seu braço forte Você não sabe por que eu digo isso Estou falando com muita razão Eu fui a vítima de um acidente Mas o onipotente me deu proteção Você não deve deixar sua cruz Só em Jesus temos salvação A força santa sempre é mais forte Porque qualquer força de alta tensão Hoje posso contar a vitória Jesus lá da glória estendeu sua mão Me livrou da morte com seu braço forte De treze mil pontos de alta tensão Esta é a minha mensagem Para os meus queridos irmãos E você que não é crente Vai à minha pregação Abandone o vício e o pecado E coloque no seu coração O evangelho santo de Jesus Aquele que na cruz morreu pra dar o perdão Hoje posso contar a vitória Jesus lá da glória estendeu sua mão Me livrou da morte com seu braço forte De treze mil pontos de alta tensão Testifico uma passagem De uma vida de Deus Foi lá no interior Que este fato aconteceu Uma jovem muito crente E muito temente a Deus Caiu dentro de um rio Veja o que aconteceu Estava ali o seu pai E mais forte o irmão seu Naquele rio muito fundo Ela desapareceu Começando a orar Repetindo para Deus Quem trouxe ela de volta E na hora de eu responder No momento sua irmã Chorava desesperada Por ver a jovem morrendo Aquele rio afogada O seu pai olhou distante E viu a filha sentada E ao encontro da filha Saiu numa disparada Chegando perto da filha Seu pai estava chorando E agradecendo a Deus E agradecendo a Deus Por ver a filha voltando Naquele mesmo instante Começando a orar E agradecendo a Deus Por ver a filha voltar E agradecendo a Deus O homem na sua intenção esqueceu-se de Deus Inventando uma má confusão pra acabar a si mesmo Fundindo a voz do Senhor que na terra desceu Esquecendo que ele morreu por você Não lembra que existe Deus o superior Que pode com isso acabar de uma vez Recorda por ti já morreu o Salvador E Deus espera tua alma no céu receber Os nossos dias são cruéis Não se pode aguentar As palavras de homens infiéis Coiventos carnais O esporte, a angústia, a miséria Leva a alma a perder-se Esquecendo que Cristo morreu por você Não lembra que existe Deus o superior Que pode com isso acabar de uma vez Recorda por ti já morreu o Salvador E Deus espera tua alma no céu receber E Deus espera tua alma no céu E Deus espera tua alma no céu Senhor, a tua graça nos alegra tanto Até o amargurado ele enxuga o pranto Senhor, Senhor, é meu desejo viver sempre perto Olhando para os braços que conservo aberto Oh, quanta tristeza foi lá no Calvário Surpreste tanto, tanto sem consolação O sangue derramado lá na cruz Que brome da crua escravidão A dor que tu sentiste em minha defesa Tu és o meu refúgio grande e fortaleza Quando o tentador vier ferir minha alma Recoma o Criador e me dê a calma Nesta estrada longa encontrei guarida Nesta estrada longa encontrei guarida Corre só aquele que nos deu a vida Só flores no caminho quero colher Ao meu Jesus querido quero perecer O Criador e me dê a calma Israel saiu do Egito Do jugo de faraó Para receber por herança Uma terra muito melhor Fé que transporta as montanhas Fé para a glória de Deus Fé que vai além do horizonte A fé é dom de Deus Senhor Pai vem faraó Senhor Pai vem faraó O que nós vamos fazer Moisés diga ao povo que mate Não há perigo de perecer Fé que transporta as montanhas Fé que transporta as montanhas Fé para a glória de Deus Fé que vai além do horizonte A fé é dom de Deus Pois és a beira do mar Pela fé as águas feriu Crendo em Deus o Todo-Poderoso O mar vermelho se abriu Fé que transporta as montanhas Fé que também abre o mar Fé que expulsa os demônios E pode os enfermos curar O mar O mar Amém. Um a um, quando o Senhor Jesus voltar, um a um, certamente coroados, quando chegarmos lá no nosso eterno lar. Um a um, passeando no jardim, um a um, na cidade do bom Deus, um a um com o arcanjo e serafim, porque foi isso que Jesus nos prometeu. Um a um, vamos ser arrebatados, um a um, quando o Senhor Jesus voltar, um a um, certamente coroados, para chegarmos lá no nosso eterno lar. Um a um, viveremos bem contentes, um a um, onde reina gozo e luz. Um a um, com as vestes reluzentes, para sempre, para sempre com Jesus. Um a um, vamos ser arrebatados, um a um, quando o Senhor Jesus voltar, um a um, certamente coroados, quando chegarmos lá no nosso eterno lar. Um a um, com as vestes reluzentes, para sempre com Jesus voltar, um a um, certamente coroados, quando chegarmos lá no nosso eterno lar.